Música Nos barracos da cidade Ninguém mais tem ilusão Mas a usura dessa gente Já virou uma legião Gente estupida Gente foca Música 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 Cê se adeveu Could you be, could you be, could you be love? Could you be, could you be love? Could you be, could you be, could you be love? Could you be, could you be love? Reg mandou avisar Que um vento bom vai te levar Tá meio trouxa aqui Reg mandou avisar Que um vento bom vai te levar Agora solta o gogó que cê vai dar piada, hein? Uh, 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 uh É o desafio tamar nesse momento, vem Desafiei e vocês se saíram bem Uh, 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 uh Vem de novo pra gente ficar feliz Reg mandou avisar Reg mandou Você tamariar Que um vento bom Que já lhe trouxe aqui pra tamariar Reg mandou avisar E é melhor pra nossa real Eu vou ser de um mundo Quando a vela no barco Coisa infla e vai Reg mandou avisar Reg mandou avisar Que um vento bom vai te levar Olha o vento bom aí Reg mandou avisar Que um vento bom 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 Valeu, rapaziada Tamariando o reggae Agradeço a todos vocês Sabanda maravilhosa Yeah! Valeu, galera Massa, massa Obrigado!